As novidades chegaram no início da noite desta segunda-feira e foram logo instaladas. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, foi o primeiro a utilizar o lavatório de mãos portátil, que foi instalado em frente à Caixa Econômica Federal, no centro de Caxias, e em outros cinco pontos da cidade, a exemplo de praças e unidades hospitalares. Outra novidade também foi instalada. Uma cabine de desinfecção na Avenida Otávio Passos, próximo às agências bancárias. Quem passa pela cabine, ao chegar aqui, deve girar em 360 graus e depois passar. Ele já sai desinfectado e vai desenvolver a sua atividade diária. O prefeito também testou a cabine de desinfecção, que em seguida foi utilizada por outras pessoas. São várias ações, como máscaras que a prefeitura está doando, como álcool em gel que a prefeitura doa também. Implantamos as pias também, que é uma forma de você evitar a proliferação do vírus. Estamos implantando também aqui a cabine de desinfecção. Eu tenho certeza que dessa forma, somando todos os esforços, somando todas as ações da prefeitura, nós iremos já já combater esse grande mal que alasta a nossa cidade e que tem tanto deixado o nosso povo em pânico. O SAAI e a Secretaria de Infraestrutura também estiveram envolvidos no processo de concepção das tecnologias, que vão tornar as vidas dos caxienses mais tranquilas. Todo esse trabalho inovador da cabine de desinfecção, dos lavatórios acionados por pedal, é fruto de um trabalho em equipe, principalmente da determinação do prefeito Fábio Gentil. Nós estamos dando o apoio total para que a nossa população não venha a ser acometida com números alarmantes dessa doença tão terrível que está se alastrando pelo mundo inteiro. Quem viu e testou a novidade, aprovou a iniciativa, que tem por objetivo proteger os caxienses contra a Covid-19. Muito importante para a população, como aqui na Caixa é uma grande aglomeração de pessoas, com essa higienização que vai estar acontecendo, então só tem vir a parabenizar a prefeitura, a ação do prefeito, então tudo de bom.